Música Vem de cima para baixo, vem o amor que a gente faz Vem do centro da cidade, vem do sul de Zorixá Vem do centro da cidade Vem do centro da cidade Vem de cima para baixo, vem o amor que a gente faz Vem do centro da cidade, vem do sul de Zorixá Vem do centro da cidade 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 Vem do centro da cidade